Ó luz do Senhor que vem sobre a terra Hoje é mais um dia de luta, é importante a gente estar aqui porque relembrar e reagir esquece a permitir. A história de luta, de luta, dos familiares de vítimas de violência do estado do Rio de Janeiro, o nosso lema quando eu conheci o pessoal de Acarim Vigário Geral há 20 anos atrás era a minha dor é sua dor. A sua luta é a minha luta e isso realmente era mostrado por elas e por outros familiares. A gente está aqui hoje juntando forças com as mães, com as organizações, os movimentos que lutam por justiça. 22 anos da chacina da Candelária são 22 anos de um crime bárbaro e de 22 anos para cá nada mudou. A violência continua, o extermínio continua. Hoje aqui na Candelária eu vou dizer com um tom bem alto, eu sou contra a redução da maioridade penal porque quem pede a redução da maioridade penal não tem seus filhos, assim como eu tive o meu no dia 1º de janeiro, torturado, espancado até a morte por seis agentes do Degasio. A gente está aqui para gritar contra essa redução da maioridade penal, que é apenas uma desculpa para continuar encarcerando os pobres, os negros. Nós não estamos aqui por prazer, nós estamos aqui por tristeza e dizer que nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar exigindo desse país resposta e vamos continuar exigindo desse país a memória dos nossos filhos. Nós vamos continuar exigindo desse país a reparação psíquica para essas mães, porque o Estado mata e abandona toda a nossa família. Tem muitas mães que a gente não quer que venham a passar o que a gente está passando, porque eles só não acabam com nossos filhos, eles acabam com a gente e aos poucos. Oh mestre, fazei que eu procure mais... A gente vive em mutirão de luta, a gente não deixa essa história morrer, a gente não deixa as pessoas esquecerem o que fizeram conosco. Recebendo que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, É perdoando o que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna